A movimentação pela manhã era só de policiais. A todo momento, novas equipes dos grupos de elite da PM chegavam na ala do regime semiaberto. O atirador de elite do BOP ficou o tempo todo posicionado. Um aparato para garantir a segurança da comitiva. A visita da ministra Carmen Lúcia está sendo realizada exatamente uma semana após a rebelião, que deixou nove presos mortos e 14 feridos aqui na ala do regime semiaberto. E também após a determinação da Justiça Federal de interditar parcialmente o presídio. No dia do motim, apenas cinco agentes faziam a segurança do local. Este grupo de aprovados no concurso de 2014 manifestou questionando a contratação de vigilantes temporários. Eles cobram a convocação dos agentes aprovados e argumentam que isso levaria mais segurança ao presídio. Vamos ter que ver mais mortes acontecer, então a gente tem que dar uma celeridade nesse processo. Processos esses, todos nós já somos representados aqui, todos têm seus advogados, todos têm seus procuradores, todos têm decisões liminares favoráveis.